Hoje foi declarada temporada de caça Tô saindo de casa, eu vou Vermelho na roupa, pimenta na boca Tô de rédea solta, eu tô Montada, armada, tô pronta pra caçada Mirando, acertando, essa noite eu só quero ser Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar na temporada de caça Tô saindo de casa, eu vou Vermelho na roupa, pimenta na boca Tô de rédea solta, eu tô Montada, armada, tô pronta pra caçada Mirando, acertando, essa noite eu só quero ser Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar no meu abraço Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Caçadora de beijo, eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você, vou devorar você Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu puxo o laço Eu vou puxando até chegar no meu abraço